Poxa, mana Agora tu tá aí com o mendigo, é? Ai, ai Olha a bicicleta caindo aos pedaços Sim, mana E tu tá incomodada por quê? É o que tem Pelo menos ele vem me deixar aqui na parada Nesse sol E tu, que nem namorada tu tem Sim, mana Eu prefiro ficar solteira do que pegar um tétano Andando nessa baixa velha aí Isso é despeito teu Sim, mana Em vez de tu ficar com o cara perrapado daquele Ficar com o cara desse aí do carro Olha lá, ó Olha isso que é pra ti, mana Não é que lá não Ai, meu Deus Ele piscou pra mim Mano, eu não vi não Tudo isso aí serve pra ti Bora, bora que lá vem o ônibus Olha aí Bora, mulher, lá vem o ônibus Vamos andar Bora, 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 bora Bora, 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 bora Olha, meu pai tá chegando hoje de viagem, tá? Do Rio de Janeiro, tá? Sério? Sério! Deus de maria! Opa, cheguei! Opa, mãe! Deus te abençoe! E onde é que tá o diálogo? Tá aqui no quarto! Tá aqui no quarto? É! Tá bom, Florent? Tá bom! E aí, pai! Como é que tá? E aí! Tudo bom! E como é que tá as coisas por aqui? Tá bom, pai! Tava dando as coisas! Tô trabalhando muito, tô indo no sítio direto lá, tomando de conta! É! Deu pra perceber mesmo! O carro lá tá todo sujo! É! Eu tô sem tempo pra lavar, acredita? Tô saindo demais! Danço curtida com as meninas aí e tal! Aí, você sabe como é, né? É! Falando isso aí de mulher, cadê? Cadê? Cadê o quê já? É, ué! As mulheres! Cadê as mulheres? Mulher! É! É! A gente sai, né? Deixa na casa delas pro outro aí! Só aquele relacionamento, entendeu? Aquelas coisas! Ah, então quer dizer que você tá namorando? Tô! Claro! E com mulher! A hora que eu não vou dar desgosto pro meu pai, é mulher! Então, amanhã eu vou viajar de novo e eu quero que você traga uma dessas moleca aí pra eu poder conhecer! Mas quando, pai? Que conhecer, elas têm mais o que fazer! Se ficou com aqueles homens de antica média, trazia, né? Pra conhecer! Elas tão trabalhando, tão... Mas é mulher! Poxa! Tá mentindo pro senhor? Sei que você não acredita em mim, mas é verdade! Essa próxima viagem que eu vou fazer, eu vou demorar muito pra poder voltar! Então eu quero ver ela hoje, até a noite! Entendeu? Dá teu jeito aí! Eu quero ver uma dessas garotas aqui, hoje, à noite! Puta, que pariu! Tô ferrado! Marcos, me ajuda! Preciso muito de ajuda! E, Marcos, o que eu vou fazer da minha vida agora? O pai vai me matar! Agora arruma uma mulher! Tu tá louco? Desde quando já que eu arrumo mulher? Nem pensar! Pois arrumou pra mim! E tu acha que eu conheço mulher? Eu conheço homem! Régua! Eu tô ferrado da minha vida! Rapaz, vai me deserdar! Vai me tomar meu carro! Nem tomar meus cartões de crédito! Como é que eu vou viver minha vida agora? Eu tô ferrado! Ai, meu Deus! Mas eu vou resolver isso! Tu vai ver! É hoje! Eu tenho que levar alguma mulher pra pai conhecer! Nem que eu arrume uma na rua! E aí, morenão! Oi! Oi! É uma parada, hein? Não sei! E aí, me diz qual é a parada! Bora dar um rolé! Bora! É! Já é, já! Bora! Fiz! Então, hoje é noite! Hoje? É! Daqui a pouco vai lá em casa, lá pra mais tarde tu sair, dar aquele picote lá! Obrigado! Eu tô assim! Tô logo na moral, logo em todo! Ai, eu também sou! Muito decidida! Quando eu quero as coisas... Então tá! Só o tempo de eu me arrumar, sabe? Produzir, cheirosinho! Espero lá em casa! Sabe onde é que eu moro, né? Ah, eu sei! A vez tu pega um todo dia na porta de casa lá! É, eu sempre te vejo lá, sabe? Não é que eu fique olhando pra ti, mas eu sempre te vejo por lá! Então tá! Espero lá! Daqui a pouco! Tá bom! Dez minutos! Tchau! Deu certo! Preciso falar pra ela! Que nojo! É o jeito que não vale meus cartões de crédito e meu carro! Vai ficar lindo! É, gostando! Ah! Tá vendo aí? Falou tanto de mim! Olha aí, ó! Hoje eu vou vestir essa roupa aqui, essa fantasia de bombeiro pra aquele cara do carrão lá! Olha que estribado! Agora tu tinha que me agradecer, né? Que quem mostrou ele pra ti foi eu! Tu se deu bem, né? Ah! Quem mostrou e nem precisou fazer esforço! Ele que veio atrás de mim, tá, minha filha? Porque olha só o conteúdo da mamãe aqui, né? Mano, e teu outro namorado perrapado? Ah, mano! Deixei ele, né? Chorou pra caramba! Mas é, filha, né? Em vez de eu pegar um rico, vou ficar com o perrapado? É, com certeza! De estar é certa! Oi! O Jared tá aí? Ah, sim! Ele tá lá no quarto! Não é porque eu queria falar com ele! Ele mandou eu vir aqui! Ah, tá! Pode ir lá, ele tá lá no quarto! Ah, mas eu posso entrar? Pode! Pode sim! Tá! Gostei de ver! Sabia! Que meu filho era macho! Ô, morena dessa, hein? Oi, Jared! Ai! Ai! Você tá usando batom? Não, não! Esse batom que é da vovó! Ai! Tava só olhando, porque eu quero comprar um de presente e dar um monte pra ela! Ah, tá! Porque eu vi, né? Mas e sim! Olha como é que eu tô aqui, ó! Eu sou tua bombeira e vim apagar o teu fogo! É? Que lindo, né? Papai tá ali na sala, né? Ele te olhou! Agora para de conversa e vamos agir! Não, não! Ai ai, não era tu que tava com ricaça do carro, hein? Agora tá com esse perrapado de novo Nem te falo, aquele ricaço ali, mano Aquilo não gosta da fruta não, ó Ele gosta de outra coisa Aquilo lá era só fingimento pra enganar o pai dele que tava aí Depois que ele fez o que fez, me deu um pé na bunda Ih, mana, pior nem nada Que depois que ele fingiu que eu era namorada pro pai dele Eu fui atrás dele, ele ó, me deu um pé na bunda Ele nem gostava de mulher E foi embora com o boy, magia dele Ai, que saco Quebrei a cara Ó, lá vem meu ônibus Deixa eu pegar Bora, bora, bora Que também é o meu Tchau, 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 tchau Tchau!